Esta sessão intitula-se Economia Portuguesa de Trabalho e Aportação Social e há aqui uma ligeira alteração do programa. Infelizmente, o José Luiz Albuquerque, Diretor do Governo de Estratégia e Planeamento do Ministério de Trabalho de Solidariedade e Segurança Social, não pode estar presente. Temos uma sessão com menos intervenientes neste quadro, e sem mais de longas, passo à apresentação dos dois oradores, à minha direita o professor José Reis, que é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais e que tem desenvolvido amplo trabalho sobre estas questões, particularmente sobre a economia portuguesa e os seus lugares. Para além de ter sido, entre outras funções, está com esta o primeiro presidente da Associação Portuguesa de Economia Política e à minha esquerda está a atual presidente, recém-reeleita, a presidente da Associação Portuguesa de Economia Política, a professora Ana Costa, que é professora associada do ISCTEI, Instituto Universitário de Lisboa e investigadora do Dinâmia 7 e que, entre outros temas de investigação, também tem desenvolvido trabalho sobre estas questões da economia política vinculada também às relações laborais, no quadro, enfim, entre outros do programa de ajustamento, o infeliz programa, infeliz para os trabalhadores portugueses, de ajustamento da Troika em 2011-2014. Bom dia, salvação a todos e uma salvação à Faculdade de Economia, visto que estamos aqui a celebrar os 50 anos e eu faço parte daquela pequena tribo que os pode celebrar inteiros, visto que fui dos primeiros estudantes da Faculdade de Economia em 1973, o que quer dizer que sou muito alegro e um festejado particularmente feliz nestas circunstâncias dos 50 anos da faculdade. Muito obrigado. Eu vou fazer uma intervenção muito estruturalista, digamos assim, que é eventualmente não gostar do género, enfim, terá que lhe pedir um bocadinho de paciência. Vou-me deter, para ser organizado, e acho eu, para tratar alguns problemas que acho essenciais, vou-me deter em dados estruturais da economia portuguesa, procurando depois tirar daí algumas elações. O título que pus aqui é infeliz, devo dizer, arrependi-me hoje de manhã, mas depois cheguei aqui às oito e tal, mas não mudei, porque já não fui capaz, porque é de absoluto mau gosto usar metáforas militares em termos velho, mas enfim, olha, peço desculpa. Por isso, dei-me com aquele título e é isso que vou seguir. Somos convidados a falar sobre a economia portuguesa, trabalho e educação social, sobre especialização produtiva e cadeias de produção. Estes temas são bons e eu comecei exatamente por me deter na reflexão que fiz para preparar esta intervenção, para me deter naquilo que, de forma, repito, infeliz, chamei a artilharia pesada. Isto é, quais são os grandes tópicos, ou, de outra maneira, o que é que nós sabemos desde há muito da economia portuguesa e que convém relembrar nestas circunstâncias. Por exemplo, desde 1953, em que está uma série mais velha do que eu, nós sabemos uma questão fundamental que, creio eu, que nunca podemos esquecer e que, verdadeiramente, eu tomo sempre como um dos indicadores fundamentais. Como vêem, é um gráfico com valores negativos, com persistentes valores negativos, porque é o gráfico do déficit da balança comercial de bens da economia portuguesa. Isto é, mostra-nos a estratégia do PIB, quão nós dependemos da industria externa. porque, no jogo de transações de balança comercial resigista, nós temos aqui uma situação sistematicamente deficitária. Não vos convido a olhar para os polinórios do gráfico, convido-vos, talvez, a olhar apenas para dois pontos. Não aquele buraco mais profundo, mas aquele que se segue, se consegue ver, à integração, à nossa integração na CEE. No momento em que se pensou que uma lógica de grande abertura da economia portuguesa provavelmente ia resolver este nosso problema, este nosso déficit externo. Mas assim não foi. Há ali um buraco cavado que corresponde à natureza profunda desta estrutura e desta dependência em que nos encontramos. Convidava depois a olhar, talvez, para o momento em que aquele déficit é menor, que é um momento pesado, duro e cru da austeridade, o que quer dizer que só com medidas tão agressivas e tão duras como a da austeridade, e, sobretudo, medidas que tiveram efeitos, desprocurcidades e desiguais na sociedade portuguesa, é que se almejula alguma coisa neste domínio, mas não foi exatamente pelos bons caminhos. Se este gráfico podia estar, estivesse atualizado ao ano de 2022, este déficit, que é da ordem dos 6% no último ano, seria 11% no ano passado. Isto é, ter se acabado outra vez. E eu, com isto, quero apenas indicar que, com esta questão, é sistemática, persistente e, a mim, parece-me muito importante. O segundo ponto em que também sempre me detanho é, nós aqui estávamos a analisar, quão somos insuficientes nas exportações que fazemos e quanto elas são superadas pelas importações que fazemos de bais industriais, mas há uma mercadoria, digamos aspas, neste termo, que nós temos sistematicamente exportado. É a grande mercadoria, a exportação da economia portuguesa é o trabalho, é a mão dobra. Nós sabíamos muito, desde 1960, que sabemos quanto isto é significativo e estão ali valores que nos indicam. São os valores legais. Se, lembrando a nossa colega Maria Ioannis Baganha, se nós fizéssemos as estimativas da imigração legal e ilegal, saberíamos que nos anos 60, naquele período, teriam imigrado 1.400.000 pessoas, o que é mais que a soma daquelas colunas todas que estão à esquerda do gráfico. Mas o que é significativo são os tempos recentes. Nos tempos recentes, como vê, temos períodos em que mais de 100.000 pessoas saíram por ano do território português para imigrar e hoje ainda este valor está nas 80.000 pessoas. Há ali uma distinção essencial, essencial não para diminuir o valor destes dados, mas porventura, no meu entender, para o reforçar. Aquilo soma imigração permanente e imigração temporária. Do meu ponto de vista, a imigração temporária reflete ainda mais quanto o nosso sistema de emprego é pouco inclusivo e, portanto, convida a movimentos desta natureza. Sabemos isto desde há muito, mas há, digamos, há dados avivados em tempos recentes, que creio eu que, enfim, de há pouco o Bernal Cavalho da Silva aqui me referia a isto, tem a ver com o que estamos a discutir. Há uma outra coisa que também sabemos, e que sabemos pelo menos desde 1975, é que, na verdade, a economia portuguesa já foi muito criadora de trabalho. Convido-vos a olharem para ali, eu estou, deixem-me lembrar as próprias datas, de 1975. Reparem que há três grandes períodos de criação de emprego. Isto é, se, como eu aqui quero defender, o grande mecanismo de inclusão social, o grande mecanismo de tornar a economia e a sociedade coesa e articulada, se esse grande mecanismo é o sistema de emprego, então, sim, a economia portuguesa também, também sabemos isso, também teve momentos muito particulares, momentos significativos de uso deste mecanismo. O período inicial da reprodução é aquele primeiro segmento ascendente. O momento a seguir, e já agora articula isto, por favor, com o dado anterior, a seguir a integração europeia, mas até na segunda metade da década de 90, quando transformações muito radicais estavam a acontecer, que iam entender sobre a sociedade portuguesa, eu acho que há dois grandes momentos radicais de transformação na sociedade portuguesa, de que nós somos contemporâneos, um que foi na democracia, foi em 25 de abril, o outro foi a integração na União Económica e Monetária. Esse momento radical é importante que o tenhamos em conta, não que ele não tenha sido, no momento inicial, mas eu gostava também que articulasse estas duas coisas, não que ele não tenha sido um momento de grande criação de emprego. E este é um ponto de interrogação. De tal forma, e acabou de entrar na sala o Ministro do Trabalho, acabou de entrar no momento a denunciar aos portugueses que tínhamos uma população ativa de 5 milhões de pessoas, portanto, esse momento, eu lembro-me do Paulo fazer essa declaração, e portanto, posso seguir o vocal, não foi para te perturbar, mas na verdade coincide com o gráfico. Ou seja, nós temos grandes momentos, eu irei defender mais adiante que não há, parece-me a mim, na minha ignorância da matéria, que não há soluções demográficas para problemas demográficos, mas há soluções através do sistema de emprego para problemas demográficos. Há soluções e há criação de problemas, porque evidentemente o outro grande momento é este, é um momento em que esta queda é muito significativa, quando uma sociedade como a fruguesa, com 4 milhões e tal, 5 milhões de população ativa, leva uma quebra de 700 mil postos de trabalho, isso tem de significar alguma coisa. E tem de significar alguma coisa também quando essa recuperação se dá sobre umas circunstâncias dessa natureza. Desde 1992, que também sabemos outra coisa, sabemos que até aí, ou nesse momento, para ser mais rigoroso, a sociedade portuguesa que tem estes problemas acabados de indicar, passou a conhecer mais um, passou a conhecer o problema do seu endividamento externo. A sociedade portuguesa era, não tinha individamento externo significativo no início dos anos de 90. Mas a seguir, há aqui duas curvas, a que por junto, tal que não vou entrar, cada uma delas representa não exatamente a mesma coisa, porque senão seriam iguais, mas representa a mesma realidade, a chamada posição de investimento internacional e a dívida externa. Aqui para nós, para leiros, seja a dívida externa e vejam o que acontece, quero dizer será aqui uma nova realidade, vejam o que eu disse há bocado sobre o que radicalmente aconteceu na sociedade portuguesa, ou começou a acontecer na segunda metade da década de 90, e evidentemente se concretizou no início dos anos 2000, tem a ver com toda a lógica de transações, muito alterada em que ela se encerra, e isto que tem a ver com a dimensão financeira é evidentemente essencial. Não deixa, contudo, de ser importante, e eu acho que isso é relevante para a discussão macroeconómica sobre os dias de hoje, aquela discussão desta semana sobre o orçamento de Estado, saber como é que agora se vai manter o crescimento, não deixa de ser interessante notar como esta variável, nós andamos apenas concentrados na vida pública, como é, isto representa, já agora só para que sabemos, é nosso indivíduamente para o exterior, de toda economia, não é do Estado, de toda a gente, empresas, famílias, Estado natural. Esta é outra coisa que se tornou muito notória e que, evidentemente, representa uma das vulnerabilidades, o termo, porque creio eu que é esse, uma das vulnerabilidades significativas da sociedade e da economia portuguesa. E desde 1900, aqui as datas podem ter sido escolhidas um bocadinho, segundo vários critérios, mas escolhi começar a sério ali, em 1976. Em 1976, nós, já explico esta curva, que é mais esquisita, desde 1976, que relaciona isso com o que vimos há bocado sobre a criação de emprego, relaciona isso com outras coisas que todos saberemos sobre a economia política da democracia, que nós conseguimos pôr aqui este indicador, que, já mesmo qual é, que eu já subi, abaixar. Isto é, o ramos, o peso, o ramos, desculpe esta tecnicidade, mas eu acho que isto é importante e pode ser vindo também mais inteligente, não é? Do e-mail que temos, que porcentagem é que está no ramos, que pouco valor criam, portanto, provavelmente poucos, baixos salários pagam e, provavelmente, precariedade significativa que temos. Ora bem, até aqui, até 1983, este valor era crescente e aproximou-se dos 40%, não é? Enfim, uma distribuição estatística, talvez não seja nada do outro mundo, estamos a comparar com a imédia. Não sei se eu disse, mas, portanto, estou aqui a pegar no ramos cuja produtividade, cuja criação de valor, cuja capacidade de criação de valor é 10% abaixo da média. Não é apenas abaixo da média, é abaixo de, ou melhor, dito como aqui está, é 0,9% ou menos da média. Bom, há aqui umas oscilações, mas eu quero-me concentrar aqui neste momento. De 2007 para cá, 65%, estou a falar da especialização, do tema, dos temas que foi, que constituem, fazem parte do tema deste painel. Desde 1905, 6, que 65% do grupo de trabalho que temos na sistema de turdoso, sistema de emprego, digamos assim, que está concentrada em ramos desta natureza. Isto, evidentemente, é um problema. O que é que significa? Significa, com certeza, atividades económicas que não são as mais engrandecedoras, digamos assim, da economia do país, baixa capacidade empresarial, uso e, porventura, abuso do trabalho, sem a devida remuneração. E quero-me concentrar aqui, poderia explicar aqui esta curva, poderia explicar e explico, porque é que isto aqui cresce, já lá vamos, e hoje podemos falar de quase 70%, quase 70% da barbaridade de emprego que estão em ramos com gasto da natureza. Porquê que assim é? Não sei se pode dizer. Olha, por causa disto. Porque se pegarmos na nossa especialização gestivamente terciário, sim, terciário, já qualificou muito a economia portuguesa, terciário já foi o que trouxe da boa parte do emprego, falando numa amplitude temporal maior, já foi o que trouxe da boa parte do emprego para fora, disto que é que isto estou a dizer, isto é, das circunstâncias de criação de valor mais positivas. O terciário foi evidentemente importante, é evidentemente importante. Imaginem o terciário do pós-20 de abril, o desenvolvimento da educação, da saúde, das instituições codificadas, na administração pública, evidentemente que o terciário traz isso para si. Mas, hoje em dia, este dado é muito significativo, nós hoje temos 1 milhão e 100 mil trabalhadores no comércio, alojamento e hotelaria, e eram 700 mil na início da década de 90. Esta curva aqui anda um bocadinho às oscilações, consoante o comércio está ou não na tal condição, pelo menos 0,9%. Bom, sabemos isto desde 1990, pelo menos, ou seja, que isto tende a crescer, e que cresceu, sabemos o que discutimos, discutimos um perfil de especialização da economia burguesa, discutimos uma nova cultura que está muito, está muito ligada, demasiado ligada a determinados ramos da determinada. Bom, esta era a artilharia pesada. Entra agora a mercadoria fina, mas a dizer que é só um slide. Este slide, insisto muito nele, peço desculpa a quem já me ouviu entender esta matéria, e é, acho eu, algo que nós precisamos de pensar muito repetidamente, e precisamos de pensar até para superar algumas daquelas discussões muito típicas, e na lote do jornal. Então, diga lá, agora, o modelo de crescimento, o crescimento que se pode esperar na sequência do orçamento do próximo ano, é um crescimento puxado pelo lado da procura interna, afinal já não é a procura externa e as exportações, o que é que se passa. Bom, eu aqui queria, basicamente, chamar a atenção para isto, para estas duas colunas da direita, que se resumem nesta ideia, mesmo quando exportamos, isto é, quando exportamos um euro, e atenção que estas são as exportações saudas do país, isto é, incluir o turismo, quando exportamos apenas incorporamos 55 cêntimos em cada euro de conteúdo nacional, quer dizer 45 são importações prévias. Atenção que isto é uma média, quando exportamos turismo, evidentemente, morra-lhe seja, o turismo tem, do ponto de vista de conteúdo nacional, porque, basicamente, estamos a exportar salários, salários baixos, estamos a exportar, enfim, rendas imobiliárias, vamos supor que é assim. Bom, quando isso acontece, evidentemente que aí o peso é muito maior do conteúdo nacional. Então, se recuarmos para a indústria, não é? Serviços e bens industriais. Se recuarmos para a indústria, provavelmente vamos encontrar aqui números muito mais disparatados, deste ponto de vista, e que nos dizem, é esse o ponto em que quero insistir, que o conteúdo nacional das nossas produções é realmente baixo. Bom, e sempre engalinho com o facto de termos visto já, em não sei quantas primeiras páginas de jornais, qual é o peso das exportações da Auto Europa em qualquer coisa, nas nossas exportações, ou no PIB, e nunca ter visto em um jornal qual é o peso da Auto Europa nas nossas importações. Ou seja, só com a devida atenção é que ficamos a saber o que isso significa quando os estivadores do Porto de Setúbal fazem greve, ou quando há uma inundação na Eslovénia, não é? Eslováquia, ou quando os camionistas fazem greve também. Aí percebemos que a Auto Europa é altamente dependente de importações e a cadeia de produção fica logo feita num oito. O problema, evidentemente, é esse. Na indústria automóvel, por exemplo, uma das nossas... E sim, com certeza, é melhor ter a indústria automóvel do que outras coisas, mas a verdade é que melhor era que fosse, então, de outra maneira, e essa outra maneira tem a ver com isto. Bom, reparem, isto é assim nas exportações, evidentemente, se quiserem então entrar na tal discussão dos dias de hoje, como é que se vai... o que é que se vai passar com um crescimento mais acento na procura interna, bom, talvez valha a pena aqui reparar para que no consumo naturalmente não é assim e para que mesmo no investimento também não é tanto como nas exportações. Eu acho que, francamente, e portanto puxo só aqui o indicador para este outro aspecto, eu acho que é por aqui que passa muito da nossa economia política, da nossa política económica e que deveria passar muito da nossa política industrial. Ou seja, estamos a falar de economia, trabalho, proteção social, especialização, cadeias de produção. O que eu estive a mostrar, com aquelas sete indicadores, é que nós somos, na verdade, uma economia demasiado desprodugida. Essa é a condição, a condição periférica, e bem sabemos, como a economia portuguesa, que porventura já não é enquanto semi-periferia à escala mundial que a gente tem em primeiríssimo lugar que analisar, é seguramente enquanto periferia europeia e enquanto periferia reforçada nas duas condições do termo, isto é, enquanto periferia e enquanto europeia, é esse debate sobre desprotecção, vulnerabilidade, dependência, uma periferia. Uma periferia é uma periferia porque é uma sociedade dependente. E é uma sociedade dependente porque tem desequilíbrios fundamentais. Foi um pouco, sem chamar assim, desses desequilíbrios e dessa dependência que eu estive aqui a falar. Evidentemente que eu sei, em qualquer debate em que estejamos com economistas sérios, de fata azul e gravata, nós sabemos que há outras histórias sempre para contar. Mas francamente, enfim, há quem rejuí-lo com a Web Summit, porque não. Há quem tenha casos a contar, claro, nós aqui em Coimbra temos casos positivos a contar. O problema está na relação entre pingos da chuva e seca profunda. Os pingos da chuva, evidentemente, são importantes quando há seca. Mas o problema é que pingos da chuva não resolvem secas. E eu creio que há aqui um problema de seca profunda na economia portuguesa que tem a ver com esta dimensão de desprotecção a que procurei lidar com estes indicadores. Último slide. No fundo, para falarmos do que mais interessa em vez destes indicadores chatos, que são, afinal, diria eu, aqui na presença da minha Presidenta da Associação Portuguesa de Economia Política, mas para quem sabe como nós estudamos as coisas aqui no SES, nos doutoramentos de economia que fazemos, o de economia política e o de governação, é de economia política que gostamos de falar. E é disso, é de ideias que sejam centrais nesse domínio que faz sentido falar. Há cinco ideias, podiam ser outras e outro número, há cinco ideias de economia política que me parecem essenciais. E há uma coisa, pelo menos, que nós sabemos, quando fazem aquela pergunta, diz, está bem, mas como é que isso se faz? Há uma coisa, pelo menos, que nós sabemos. E eu aqui sou muito como a Márcia Senna. A ideia de justiça é comparativa. Nós, pelo menos, funcionemos comparativamente. Isto é melhor do que outras coisas que se têm efeito. E já sabemos como é que outras coisas que se têm efeito não são boas. E, portanto, pelo menos, comparativamente, temos direito ao nosso argumento e, creio eu, que temos até direito, bem por supor, que são ideias muito operativas do ponto de vista político. A primeira, não preciso de a desenvolver, estava implícita naqueles números que mostrei. Os demógrafos, talvez, tenham melhores sabedorias que a minha sobre isso, mas eu creio que, enfim, as soluções demográficas, para problemas demográficos, são, com certeza, difíceis. Mas há a relação profunda, com certeza, entre sistema de emprego e democracia e eu creio que é por aí que tudo passa. Não foi por acaso que, naquele gráfico que mostrei há um bocado, nós tivemos sempre em embrexos significativos de população. Se há tema que eu gosto de falar aos meus estudantes da licenciatura, é quando falo da capacidade de um país que foi capaz de integrar rapidamente e integrou, através do sistema de emprego, quase, enfim, entre meio milhão e um milhão de pessoas que, subitamente, entraram em Portugal, a seguir ao 25 de abril, quando o país tinha 9 milhões de habitantes. Em relação ao sistema de emprego e a demografia, creio que está feita. Enfim, e há um tema, o meu gráfico inicial era para aqui que queria apontar, é um tema em que reindustrialização. Não gosto, e fica dito, não gosto muito que me ponham na testa o rótulo que são territorialista, porque geralmente quem o faz põe nisso alguma diminuição do valor dos argumentos, mas eu creio que é questão do território. E o território são cidades, são cidades médias. E cidades não é praças e pracinhas, por muito que isso seja muito importante. Cidades são economia. São economia através de uma base industrial, que o país já teve, através de uma base de criação de emprego, através de um mapa de provisão pública e, portanto, de serviços públicos. Cidades são isso. E há uma coisa essencial. Nós estamos na Europa e lá estamos. Digo apenas o que ali está escrito. Participação crítica na governação europeia. E os últimos 30 segundos são para dizer o seguinte. Estivemos aqui, de forma chata, a falar de economia, mas há um problema democracia. Quando os mecanismos de inclusão, quando as formas de desestruturação daquilo que dá coesão a uma economia e uma sociedade ficam em causa, naturalmente que o problema de democracia, os problemas de democracia surgem e surgem por causa dos mecanismos de exclusão e agora posso terminar com o outro. Sabem de que é que eu estou a falar, não é verdade? Muito obrigado, João. Obrigado, José Reis, pela sua apresentação salvavelmente estruturalista. Precisamos prestar atenção às estruturas profundas que condicionam alguns padrões de integração social que também estudamos. E sem mais delongas, para a sua palavra na costa. Bom dia. Eu começo por saudar os meus colegas e companheiros de mesa, o João Rodrigues e o José Reis, e por agradecer este convite. Na verdade, é um convite que me honra bastante, porque, em termos agora mais pessoais, grande parte da minha trajetória de investigação tem sido feita, obviamente, no ISCTE, mas em colaboração muito próxima com o SES e com a FIUC. E já aqui, hoje de manhã, falámos de colaboração institucional, de várias formas de colaboração institucional, e o que eu aqui vou trazer, do qual vai sair esta apresentação, é que nasce dessa mesma colaboração, portanto, vou falar aqui dos resultados de um projeto de investigação, que é um projeto de investigação do Dinânia 7 e do SES, e portanto, que me pareceu que seria aqui bastante bem colocado, e também uma nota que também, já aqui foi feita pelos José Reis, para aquilo que é o doutoramento em economia política, e que nasce também da colaboração entre a FIUC, o ISCTE e o ISEG, e dos centros de investigação que lhes estão associados, e portanto, também do SES. Dito isto, nós tínhamos aqui uma missão, eu e o José Reis. O José Reis tentou recriar sobre essa missão e dar um título ou outro título. Eu não me atrevi a isso, aceitei a missão, mas não sei exatamente se vou conseguir responder aos vários vetores que o tema que nos era proposto chamava a atenção e que punha em termos fundamentais. E portanto, vou essencialmente falar de trabalho. É verdade também, e há pouco o João referia isso, eu tenho alguma dificuldade, eu não me considero propriamente uma economista política do trabalho, porque eu cheguei a estes temas por trabalho de investigação feito em torno daquilo que foi o memorando e todo o processo de austeridade e as políticas que lhes estiveram associadas. E portanto, esse foi o meu ponto de entrada e, nos últimos tempos, tenho trabalhado nos cruzamentos disso e nas implicações disso para o trabalho e para o mundo do trabalho. E isso leva, de facto, aqui a algumas questões de partida. Essas questões de partida eram questões que também eram centrais no projeto de investigação que há pouco aparecia, o REVAL e que, coordenado pela Maria da Paz Campos Lima, que está aqui sentada, e que procurava trazer uma discussão sobre as questões da desvalorização e da revalorização do trabalho. E portanto, isto leva-nos aqui a discutir exatamente o que é que se entende por desvalorização do trabalho e, portanto, isto era algo que procurávamos perceber melhor, não é? Que fatores poderão concorrer para um processo de desvalorização do trabalho, como é que este processo de desvalorização do trabalho se inscreveu na economia portuguesa e que efeitos duradouros, cumulativos, terá produzido. E dizer também, gostaria de partir daí, de um conjunto de ideias, ideias que estão presentes nesta reflexão, que é uma reflexão em que cruza a minha própria trajetória com este projeto, mas que são também centrais, algumas de elas são bastante centrais ao projeto. Portanto, depois de todo este trabalho, como é que nós poderemos entender o que é que é isto de desvalorização do trabalho, não é? E o que aqui se entendeu é que, quando falamos de desvalorização do trabalho, é claro que não estamos só e apenas a falar de cortes salariais, estamos a falar de um processo mais denso que se encrustou num processo de crescente fragilidade da relação salarial, esta entendida nas suas várias dimensões sociais, políticas, institucionais e que resultou numa maior desprotecção do trabalho e do seu crescente mercadorização. Outro aspecto importante é que o Estado, e aqui é uma característica, podemos dizer, é uma característica mais dos países da Europa do Sul, é muito apontado na literatura como tal, mas não é só. O Estado tem tido um papel, portanto há outros países em que isto também aparece, o Estado tem tido um papel de facilitador, não é? E em Portugal isso tem sido muito claro e muitas vezes até de promotor direto da coordenação das relações industriais. Isto acontece por várias razões, por exemplo, também uma das razões fortes é porque temos um tecido empresarial muito pulverizado, tem a ver com questões também da própria, do próprio associativismo existente, nomeadamente de densidade do ponto de vista da pertença e da força das associações patronais, também do ponto de vista sindical e, portanto, ele, sendo isto, também tem tido um papel fundamental na transformação dessas as mesmas relações industriais, não é? E, portanto, é sobre isso um pouco que aqui vamos a tratar. Em Portugal, em particular, e isto é importante para perceber depois as temporalidades que se vão escrever nesta reflexão, em Portugal esta ação tem sido sobredeterminada por um conjunto de condicionantes externas. Essas condicionantes externas estão, na verdade, associadas, quer a um tempo mais longo, e há poucos o Serreis mostrava evidência muito clara sobre isso e que eu aqui falo em torno do processo de integração europeia, quer ao programa de resgate financeiro da Troika. E isto faz parte, de facto, de um debate, sem querer estar a deter muito sobre estas situações, ou seja, um debate que, na verdade, o que traz relativamente ao papel das organizações económicas internacionais, relativamente ao papel da Comissão Europeia, é um debate sobre qual é, hoje em dia, a possibilidade de termos no quadro europeu a diversidade, variedade de formas de capitalismo e de diferentes regimes de crescimento. Há pouco o Serreis também falava sobre isso e, portanto, o que nós tivemos com o processo de comemorando é, de facto, uma tentativa forçada de reorientar aquilo que é o regime de crescimento, da procura interna para um regime de crescimento orientado para a procura externa, não é? E, de facto, isso aconteceu, mas aconteceu num tempo muito particular e é sobre isso também que aqui se nota que, em primeiro lugar, e sobre a questão da desvalorização do trabalho, as medidas de desvalorização do trabalho foram, no quadro da Troika, medidas de desvalorização interna, não é? Mas estas medidas de desvalorização interna podem ser entendidas, e esse foi também um dado importante do projeto, entendidas como um momento de aceleração de uma trajetória mais longa, não é? Portanto, uma trajetória mais longa, que já teremos alguns exemplos disso, e que gera uma desprotecção e individualização crescente da relação laboral e, portanto, enfraquecimento dos sindicatos. Por sua vez, as medidas de desvalorização interna foram diversas, não é? Foram diversas e atravessaram, não é? Diferentes setores. O último aspecto a considerar é que estas transformações acontecem num tempo, nomeadamente, e isto é importante para perceber os impactos deste processo de desvalorização do trabalho. E, para entender também aquilo que há pouco se referia com o José Reis, daquilo que é, no fundo, uma maior dependência num conjunto de setores onde, dominados por baixos salários, por condições mais precárias do ponto de vista do trabalho, e por menores que por maior produtividade, que é o fato de isto ter sido um tempo marcado por perda. Ou seja, isto acontece num tempo marcado por perda, num tempo marcado por um conjunto de sucessivas crises. Não vale a pena agora, e agora me discuto-se muito isto, chamaremos isto de um contexto polio-crise, de uma crise longa, não é? Mas é neste tempo que este processo acontece. E, portanto, o que aqui vos mostro é apenas relativamente agora, em muito particular, ao programa de austeridade, todos nós já conhecemos isto, mas convém lembrar aqui um aspecto muito importante, que é o programa de austeridade teve uma enorme condicionalidade. Ou seja, quando se discute isto do ponto de vista daquilo que é o papel das organizações económicas internacionais, de facto, este programa da austeridade teve uma enorme condicionalidade. E essa enorme condicionalidade é muito clara no domínio do trabalho. Ou seja, o que, de facto, o que o programa original, o morante de entendimento, e depois todo o processo de implementação mostra, é um conjunto muito intenso, diverso, não é? Com profundas transformações naquilo que é o campo do trabalho, não é? E com implicações em termos de, estão em várias dimensões, prestações de desemprego, código de trabalho, tempo de trabalho, e depois nas dinâmicas todas relacionadas com a política salarial. E, portanto, estão aqui um conjunto de transformações que não me vou deter sobre elas em particular. Tenho quase a certeza que há, também, também, a Maria da Paz, nomeadamente, no que tem mais a ver com as questões da negociação coletiva e das transformações profundas do código de trabalho. Também se vai, provavelmente, ter sobre isso. Mas, de facto, há aqui esta extrema condicionalidade. É importante também referir, e há pouco dizia isso, quando falava das diferentes temporalidades que temos aqui, que isto inscreve-se num outro tempo, num tempo mais longo, em que, na verdade, esta trajetória de desprotecção do trabalho e de individualização da relação laboral se tem vindo a acentuar. E, portanto, o que nós temos ali é um conjunto de alterações, que começam com alterações em 2003 do Código de Trabalho, não é? Que depois são aprofundadas por alterações também em 2009, não é? Em alguns casos, por exemplo, como ali aparece claramente naquilo que tinha a ver com a questão da caducidade introduzida anteriormente. E que, num contexto agora, já pós-troica, e, do ponto de vista social e político, um contexto também diferente, é um contexto, de facto, marcado por alterações importantes, e, portanto, do ponto de vista do que foi a recuperação de rendimentos, não é? E há pouco, na sessão da manhã, falávamos de democracia, de político e de como é que estes espaços se compõem, se são absolutamente vazios ou não. Na verdade, eles nunca são absolutamente vazios, não é? E, portanto, o que nós temos é também aqui uma luta permanente para os preencher, e, nomeadamente, para os preencher daquilo que foi uma narrativa e de políticas de austeridade, depois para uma ideia da necessidade de recuperação de rendimentos. E isso teve implicações importantes naquilo, por exemplo, que é uma trajetória consolidada de aumento do salário mínimo, mas, simultaneamente, isso não permitiu, não foi possível reverter completamente as alterações que tinham sido feitas, que tinham sido introduzidas, e, portanto, isso tem implicações também, depois, naquilo que nós vamos ver em termos de estrutura produtiva e implicações também naquilo que essa trajetória positiva, do ponto de vista do salário mínimo, poderia ter, em termos de alavancar, não é? Uma valorização salarial, uma maior valorização salarial. E, portanto, dito isto, o que aqui se mostra é, talvez, um retrato, é muito próximo do retrato que o José Reis vos mostrou, um pouco mais fino, porque o que nós aqui temos é algo que nós já conhecemos bem, em certa medida, não é? Portanto, tem uma imagem estruturalista aqui, olhando para o VAB e, depois, olhando para o emprego, e o que nós temos aqui é uma perda, é um processo de desindustrialização, não é? Portanto, ou seja, uma perda de expressão da indústria, muito claro, em setores tradicionais, como está ali o texto e o vestuário, não é? Mas o que também é interessante e que se mostra aqui, num tempo mais próximo, ou seja, num tempo pós o que foi a implementação do Morano e das políticas de austeridade, é uma dinâmica acrescida por parte aqui de dois sub-setores, não é? Setores, sub-setores, não é? O que eu estou aqui a falar, em particular, é dentro daquilo que é o terciário e o comércio, restauração, alojamento, em particular o alojamento e a restauração, não é? É isso que nós temos, não é? E, portanto, para além daquela imagem estruturalista, o que nos oferece aqui é perceber, e isto era importante, no sentido de perceber que fatores, ou seja, os fatores longos da desvalorização interna e da desvalorização do trabalho e da forma como eles se empregnam na estrutura produtiva portuguesa e na dinâmica produtiva portuguesa, o que nós aqui temos é, de fato, olhando para alguns destes setores, não é? Porque percebemos claramente que para entender este processo de desvalorização do trabalho era necessário ter aqui uma dimensão setorial, e, portanto, este é o esforço que foi o esforço feito. É claro que esta, a maneira como e a expressão que isto tem nos setores e na atividade produtiva tem a ver com um conjunto de fatores, ou seja, nós temos aqui diversidade, heterogeneidade, porque tem a ver com dinâmicas diferentes de crescimento e de retração e, portanto, de respostas a crises, não é? Que é diferente, não é? Tem a ver também com características dos setores do ponto de vista do seu tecido empresarial, do peso que, por exemplo, assumem determinados setores os trabalhadores que oferecem salário mínimo, não é? Tem a ver com dinâmicas próprias dos setores do ponto de vista das suas relações industriais, não é? Portanto, todos esses aspectos aqui aparecem nestes retratos e o que nós aqui temos, temos várias histórias, não é? Mas podemos ter aqui um chapéu para o por integrar estas várias histórias e, portanto, a leitura faz, olhando aqui para um conjunto de indicadores, não é? Aqueles indicadores que os economistas gostam muito de apresentar, não é? Portanto, estamos aqui a falar da dinâmica de evolução do VAB a preços constantes e do emprego que se pode ler no eixo do lado esquerdo e dos salários reais e da produtividade média real no eixo do lado direito e, de facto, o que é que nós conseguimos ver? Isto aqui olhando para o total da economia é uma perda enorme naquilo que são os anos da crise e da implementação das políticas de austeridade, não é? Uma perda, de facto, temos perda de emprego, temos perda de criação de riqueza, não é? E temos o reflexo disso brutal do ponto de vista do andamento da evolução dos salários reais, não é? E, portanto, aquele diferencial que se cria ali entre a evolução dos salários reais e o andamento da produtividade média real dá conta, de facto, daquilo que é perda da componente do trabalho naquilo que é a criação da riqueza nacional e que é imenso, como se pode observar. Os anos seguintes são anos de recuperação do ponto de vista do emprego e do VA, note-se depois o efeito do contexto da pandemia, não é? E depois a recuperação que surge a seguir, mas o que nós temos é algum ganho por parte dos salários naquele tempo de recuperação, mas que na dinâmica atual de evolução dos preços, novamente, temos uma situação de perda dos salários reais, não é? Pronto. Agora, como é que estas histórias se contam ao nível dos sectores? Não vou estar ao lugar sobre cada um deles, não é? Tenho cinco minutos. Por exemplo, no caso da indústria, é claro que aquele diferencial entre salários e produtividade é uma história mais antiga, não é? Portanto, não tem a ver só com a imposição das medidas de desvalorização interna, não é? É bastante interessante olhar, por exemplo, para aqui, para a dinâmica do alojamento e da restauração, não é? Portanto, claramente, ali, brutalmente adígido pelo contexto pandémico, depois temos aquela enorme recuperação, não é? Que depois também tem tradução naquilo que foi o retrato primeiramente mostrado em termos de estrutura do VAB e do emprego. Mas notem bem o diferencial criado ali entre a dinâmica de evolução dos salários reais e da produtividade média real, não é? E depois, aqui o caso das atividades financeiras e de seguros, não é? Isto só para dar conta aqui de um setor que é um setor que não só é atingido pela crise, mas é um setor que está em permanente perda, reestruturação, perda, nomeadamente do ponto de vista do emprego. É claro que aqui estamos a falar de setores em que os seus ganhos médios salariais são diferentes, no caso do alojamento e da restauração, esses ganhos médios salariais são muito mais baixos do que no caso das atividades financeiras e de seguros, mas onde, novamente, nós temos aqui uma história que se repete, que é depois de um primeiro impacto daquilo que é as medidas de desvalorização interna, aqui no caso das atividades financeiras e de seguros, a dinâmica de recuperação não é tão evidente, não tem tradução naquilo que é a evolução dos salários, como acontece noutros setores, mas depois, novamente, por via da estimulação dos preços e da inflação, temos novamente uma perda do ponto de vista da dinâmica de evolução dos salários reais. O que é que esta história, como é que esta história, talvez, se pode contar? Pode-se contar olhando tão bem para aquilo que é uma imagem da desprotecção do trabalho em termos daquilo que é a porcentagem de trabalhadores com contratos permanentes. Isto faz parte dos capítulos do livro final, este capítulo assinado pelo Sérgio Lagoa e pela Maria Tapaz Campos Lima, e, claramente, o que é que isso se observa é que, exatamente, alguns destes setores, que são os setores que emergem como polarizadores da dinâmica de crescimento mais recente, são setores em que isso tem sido feito com uma enorme precariedade do ponto de vista laboral, ou seja, com perda daquilo que são trabalhadores com contratos permanentes. E isto é muito claro. Finalmente, e para terminar, e para não ficarmos aqui olhando-nos para estes indicadores e para estes retratos, mas para vos trazer também um conjunto de preocupações que surgiram de um trabalho mais qualitativo e de um trabalho de entrevistas quer com representantes de sindicatos destes setores, quer com representantes de associações patrimoniais. E, portanto, o que aqui se tem é, claramente, o impacto profundo da crise é sentido em termos de perda de atividade económica e de emprego, em alguns casos falências, deslocalizações de empresas. No caso da banca, é-nos trazida uma realidade, que é aquela realidade que a história há pouco contada por aquele retrato mostrava, que é um setor em reestruturação, uma reestruturação que os sindicatos fazem notar, com muito pouca participação dos próprios sindicatos nessa discussão, não é? Da forma como essa reestruturação é feita. E, portanto, daquilo que nós podemos chamar de um processo de descentralização desorganizado. Não é? Pronto. Em setores como construção, alojamento e restauração, a dinâmica que surge é uma dinâmica em que as empresas têm-se servido de oscilação de fluxos migratórios, de facto, para se ajustarem a variações da atividade em termos de espação e de queda, e, portanto, do emprego, isso é muito claro, não é? É-nos também trazido um retrato, para além dos indicadores que apontavam para a questão da maior precariedade, é-nos trazido também um retrato, muitas vezes, mesmo de desumanização das relações de trabalho, não é? E, para notar ainda que, de facto, temos aqui este fraco dinamismo do ponto de vista da negociação coletiva, que tem, de facto, expressão naquilo que é estes setores e no fato de ter situações em que a atualização é essencialmente determinada, a atualização salarial é essencialmente determinada pelo que é a dinâmica do próprio salário mínimo, não é? Portanto, esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante remete-nos para a dinâmica da própria estrutura destes setores, do ponto de vista da sua organização, no caso da construção, não é? De um conjunto de grandes empresas e, depois, de um setor de subcontratação de pequenas empresas, o que também traz enormes dificuldades do ponto de vista daquilo que é a ação dos sindicatos, não é? Nesse contexto. E, finalmente, em termos de perspectivas futuras, o que nos é trazido é preocupações crescentes com as questões do teletrabalho, da digitalização e das plataformas digitais e dos impactos que isso pode ter sobre as relações de trabalho. Só para notar um aspecto, porque, e vou mesmo finalizar, fica-se sempre com a sensação, e eu pessoalmente também fico, que há sempre aqui um esforço de um trabalho analítico, quando na origem, na motivação para este trabalho, está uma discussão da desvalorização, mas também da revalorização do trabalho, e depois chega-se ao final, e a sensação que temos é que pouco dissemos sobre a revalorização do trabalho, não é? E como é que ela pode ser feita, não é? Pronto. E eu não queria deixar de notar, e há pouco, isso discutiu quando estava a falar com a ideia de democracia, em torno da ideia de conflito, não é? Em termos substantivos, e olhando agora aqui para esta dinâmica, do ponto de vista setorial, e dos processos de negociação coletiva, do ponto de vista setorial, isso implica, inevitavelmente, a necessidade de fortalecimento do poder sindical, e das condições institucionais de criar isso. Isso é fundamental, ou seja, a ideia de debate e de conflito, nunca, não existe, não é? Não é possível, não é? Se uma das partes, nesse debate, está sempre diminuída, não é? Pronto. E se as condições institucionais, para que isso se torne possível, não estão devidamente criadas, não é? Portanto, isto parece-me ser, sem querer arriscar muito, há pouco, o Serras também já apontava para um conjunto de caminhos, futuros de discussão, mas isto parece-me ser uma pedra fundamental. Obrigada. Obrigada. Obrigado.